E aí, galerinha! É hora do Balada na Cidade, o seu roteiro da diversão! Nessa sexta-feira, no Chamuá, tem as bandas Liverpool e Blues de Quinta, relembrando os maiores sucessos da lendária banda britânica Beatles. Na discotecagem, tem os DJs Kissy Fuchs, Fábio Scubby e Rafael Caldas, garantindo a diversão da turma com o melhor da black music e os hits da atualidade. Para quem gosta de música romântica, tem Fábio Júnior nessa sexta-feira. O show faz parte da turnê Íntimo, que divulga o 25º álbum da carreira do cantor, um passeio pelos grandes sucessos que pontuam 35 anos de sua trajetória musical. Os alunos do terceiro ano do IFMA Campus Maracanã vão fazer, nesta sexta-feira, dia 3, a Calourada 2013, prometendo-se a Noite do Ziriguindum. A banda Forró de Farra e o DJ Felipe Frois são as atrações da festa no Espaço Show Africanos. Grandes relíquias e compositores de renome compõem o rico acervo do projeto Sesc Partitoras. Entre as obras eternizadas estão os compositores Alberto Nepomuceno, Alberto Costa e Antônio Raiol, cujos trabalhos são interpretados pelo coral Arte Canto, em um grande concerto que acontece no dia 3 de maio, às 7h30 da noite, no auditório da Escola de Música Lila Lisboa, na Praia Grande. E sábado é dia de rock, bebê! Acontece na farmácia Chopper, o Renascença 2, o show da banda sueca Enforcer. Eles já colecionam fãs por toda a Europa e Estados Unidos. Agora chegou a vez de aterrissarem em São Luís, agitando a galera com muito heavy metal. E pra quem não conhece, saca só um trecho do clipe dos caras. Música E aí, curtiu? O show conta com a abertura das bandas Hot Drink e Fúria Louca. Então, Headbangers, é hora de bater cabeça e dar um mosh! Para os amantes das artes plásticas, lá vão as dicas de exposição. O artista plástico maranhense Valdemar Barros traduziu o colorido e a luminosidade de São Luís em telas de cúnio abstrato, na exposição Cidade, Cores e Luzes, que está em cartaz no Espaço de Arte Márcia Sandes, no hall de entrada da Procuradoria-Geral de Justiça, na Rua Oswaldo Cruz, no centro da cidade. A mostra é aberta ao público e fica em cartaz até o dia 11 de maio. Expressões surrealistas inspiram a exposição Superfícies do artista plástico Raurício Barbosa, em cartaz no Salão de Exposições do Parque Botânico da Vale, na Avenida dos Portugueses. A mostra fica em cartaz até o dia 3 de maio e reúne 40 peças que retratam situações cotidianas com a utilização de materiais descartados. Ainda dá tempo de conferir. E para quem prefere curtir o escurinho do cinema, lá vão as dicas. O astro de filmes de ação The Rock está de volta na história de um pai cujo filho é setenciado a 10 anos de cadeia por envolvimento com drogas. Para reduzir a sentença do garoto, acusado injustamente, o pai concorda em atuar infiltrado em um perigoso cartel de drogas para derrubar um poderoso narcotraficante. Nesta missão, ele vai aterrissar... Nesta missão, ele vai arriscar tudo, incluindo a segurança de sua família e sua própria vida. Nesta missão, ele vai ter uma conversa sobre por que você ganha minha carreira. Eu estou em um negócio de construção. Eu não tenho produtos ou distribuição. Mas se alguém precisar de transporte, eu posso oferecer isso. Você parece que você está preparando para a game. Você é o driver. Você é o fim da situação. Muito bem. Nós vamos usar isso. Você tem uma ideia de quem estamos lidando com? Esse cara é ex-Mexican paramilitaria que runs essa região para o Nuevo Leão cartel. Quando você trabalha para nós, você vai ser tratado como uma família. Isso, claro, é que a culpa é a sua esposa. Você vai tentar. Essa é a última vez. Você completa isso e o juiz, nesse instante, vai liberar seu filho. Para os nossos victorios. Você joga bem com os fãs, mas o que acontece quando todo mundo descobre que você é um informante? Você vai vir para a nossa família. Kate repentinamente muda-se para uma cidade pequena. A presença da nova moradora, Longo desperta a curiosidade de todos que começam a levantar questões sobre seu passado. Ela, por sua vez, evita qualquer relacionamento mais próximo, até conhecer Alex, um verdadeiro cavalheiro, pai de dois filhos e viúvo. Mas ela terá que lutar para reconstruir tudo o que perdeu à medida que seus segredos começam a ser revelados. E aí, você vai vir para a sua família? Ela morreu um pouco de anos atrás. Ele está feliz, meu deus. Dessa, você conhece esse homem? Ele está aqui. Ele está me encontrar. Ele está tudo que eu estava pergando. Anotou as dicas? Então divirta-se e até o próximo Balada na Cidade! A Cidade da Cidade